Esquema 7 ao vivo, volume 3 Esquema 7 ao vivo Quando ela passa na rua Eu vejo de longe sacudido Seus cabelos, seus cabelos E toca de um jeito profundo Só essa garota acaba Com meu sossego, meu sossego Quando ela passa na rua Eu vejo de longe sacudido Seus cabelos, seus cabelos E toca de um jeito profundo Só essa garota acaba Com meu sossego, meu sossego É sempre assim, não tem reto não Essa menina do meu coração É sempre assim, não tem reto não Essa menina do meu coração Forró Esquema 7 ao vivo Vem dançar comigo, meu forró Uh! Quando ela passa na rua Eu vejo de longe sacudido Seus cabelos, seus cabelos E toca de um jeito profundo Só essa garota acaba Com meu sossego, meu sossego Quando ela passa na rua Eu vejo de longe sacudido Seus cabelos, seus cabelos E toca de um jeito profundo Só essa garota acaba Com meu sossego, meu sossego É sempre assim, não tem reto não Essa menina do meu coração É sempre assim, não tem reto não Essa gostosa do meu coração Pode sacudir os cabelos, gostosa É sempre assim, não tem reto não Essa menina do meu coração É sempre assim, não tem reto não Essa gostosa do meu coração É sempre assim, não tem reto não